Se você tem um bebê em casa e trabalha CLT, eu vou alugar um triplex na sua cabeça. Um triplex chamado iFood Benefícios. Todo pai recente sabe que filhos são um sinal de multigastos. E nada mais justo que trabalhar numa empresa que te dá várias alimentação e refeição flexível. Ainda mais se ele for aceito em 4 milhões de estabelecimentos físicos e 350 mil lojas no aplicativo do iFood. Bebês precisam de entretenimento e se der na telha colocar aquele som relaxante no aplicativo de música, comprar um livrinho de histórias ou até pegar um teatro, é só usar o saldo cultura do iFood Benefícios. Aquele passeio no parque com 7 bolsas pra criança que você vai carregar no lombo vai precisar de gasolina, né? O saldo mobilidade do iFood Benefícios também é aceito nos postos de gasolina. Sabe aquela tarde infinita de sábado cuidando da cria? Você pode matar a fome pedindo delivery com saldo pra refeição e alimentação, que também pode ser usado em restaurantes, mercados e padarinhos. Acabou de acabar aquela fórmula baratinha que seu pediatra mandou pro seu filho tomar, sua felicidade já estava sendo destruída, mas olha só, saldo, saúde e bem-estar. Não sabe se compra um mordedor novo ou paga conta de internet esse mês? O saldo home office te salva, faz os dois. Você tá aí sofrendo porque seu filho não dorme à noite e viu um curso daquele especialista em sono infantil e não dá pra comprar esse mês? Com o saldo educação do iFood Benefícios, dá sim. E agora que eu aluguei esse imóvel na sua mente, acho que você deveria fazer o mesmo com o teu chefe. Tá dentro do programa de alimentação do trabalhador e é zero taxa pra empresa. Zero, tem noção? Pensando bem com esse monte de benefícios. Amor, se eu contratar o iFood Benefícios aqui pra empresa, a gente pode ter outro filho? Tchau. Tchau.